Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria começar agradecendo aqui a Lílian, que é a comissão organizadora do Lílian. Eu tenho um prazer, muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Tanto vocês que estão aí para nos ouvir falar, alguma coisa sobre os temas que foram propostos, quanto os colegas que estão aqui, as atividades que estão assistindo, todas as pessoas, além da cidade, a área que tem que falar, etc., pessoas de audiência muito boa, com alguns amigos, todos que eu estou conhecendo hoje. Vou fazer parte de novo, a gente está aproveiturada aqui com o senhor Alvarado. Também é um prazer, muito grande, poder apresentar isso aqui para vocês. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação de risco para a osteoporosis maxilares. É um assunto que também acho que é bastante atual, sobre o qual eu gosto de falar bastante. E eu acho que é importante... Está andando comigo, hein? Não. Está andando comigo. Então, falar um pouco sobre a avaliação de risco para a osteoporosis maxilares. Vou fazer uma abordagem mais baseada em alguma coisa da literatura. É um tema hoje que chama muita atenção e sempre desperta muito interesse, muitas discussões. É um tema que eu acho que tem interesse diretamente ao clínico, no dia a dia. Existem, acho que ainda, muitas incertezas e poucas certezas em relação a... Só para falar um pouco, só para deixar aqui registrada a minha formação com... Muito obrigado. Muito obrigado. registrada o nosso agradecimento. A gente também não tem conflito com interesse em relação ao que vai ser falado nessa apresentação. Pois bem, em 2003, foi quando a área da odontologia começou a ter interesse, eu acho, na hipótese dos maxilares, inclusiva ou bifossonatos. Em 2003, o professor Robert Marques publicou o primeiro relato, uma série de casos, de... nós temos relatos em pacientes que faziam uso de bifossonatos. Esse relato, ele... tem os pacientes que usavam bifossonatos intravenosos para tratamento de câncer. Uma coisa que chama a atenção já desse relato dele, que foi interessantemente publicada na sessão de cartas ao editor, do Bruno Alcoli Marques e do Peixão Sanger, ele chamava de uma epidemia e crescimento. São poucos casos, mas ele já chamava isso de uma epidemia e crescimento. Na sequência disso, já em 2004, começaram a surgir cada vez mais séries de casos maiores de relatos de achonetrosis maxilares. Então, e uma série de casos nas quais de princípio se tinha uma característica que era pacientes oncológicos fazendo uso de bifossonatos para tratamento de neoplasias malignas, começaram a surgir os casos de roxonecrose em pacientes que faziam uso de bifossonatos orais ou bioral para tratamento de roxoporose. Isso, logicamente, causou muita preocupação na nossa área, não só na área da implanta todo dia, principalmente, porque o perfil do paciente que faz uso de bifossonato oral para tratamento de roxoporose é o perfil do paciente que vai ser atendido no nosso consultório procurado a implante. A partir daí, o conhecimento foi aumentando. Em 2007, a Associação Americana de Cirurgia com Plante Cilofacial publicou seu primeiro position paper, que foi feito por uma tarefa de especialistas, o qual eles estabeleciam algumas coisas, faziam uma classificação que era muito utilizada mundialmente, falavam sobre fatores de risco e dava recomendações para o atendimento desses pacientes. Esse position paper foi atualizado em 2009 e 2014, portanto, a classificação que houve pela Associação Americana de Cirurgia com Plante Cilofacial. Quer dizer que eu, como sou cirurgião com Plante Cilofacial, acompanho muita literatura da cirurgia com Plante Cilofacial e a gente na cirurgia com Plante Cilofacial no Brasil é muito ligada à cirurgia militar. Então, a gente tem muito a autorizar aquilo que vem da Associação Americana de Cirurgia, mas existem outras unidades especializadas com Plante Cilofacial e médicas que têm também seus position papers, etc., seus consensos, vamos dizer assim. Mas, embora haja pequenas discrepâncias, todos falam mais ou menos a mesma linguagem. Aqui a gente observa que do primeiro position paper em 2007 para o último, em 2014, é uma modificação da nomenclatura que eles utilizavam para essa entidade. no começo eles chamavam de bifosfonato, re-líquido, oxenetroso, oxenetroso, oxenetroso e dióxido. E era, isso era abreviado como bronxia. E hoje eles chamam de medicina re-líquido, oxenetroso e dióxido, porque eles descobriram na sequência outros medicamentos que não bifosfonatos que provocam oxenetroso, também usados para tratamento de oxenetroso, de oxenetroso e dióxido, que também provocam oxenetroso. Então, hoje se usa. Vocês vão ver que a própria literatura é um pouco confusa na terminologia, mas a maioria das vezes eu vou usar a nomenclatura para onde. Mas acho que por um lado, porque for outra coisa qualquer. Então, começou a se ter uma preocupação com relação de estimativa de frequência e de risco de oxenetroso que funcionava, ou por medicamentos antiabsortivos de uma maneira geral. Nesse artigo de 2015, o Dodson fala em uma definição que a oxenetroso é uma dessa série com uma frequência geral muito baixa na qual o dentista de venerosa média tem a expectativa de encontrar um caso a cada 62 anos de prática. Isso numa prática de doença geral. E aí, uma estimativa de frequência levando em consideração aquilo que é relatado na literatura em pacientes que usam bifosfonatos orais adenosos, adenosumab, que é uma delagratia assortiva, e o desacivumab, ele encontra uma frequência geral para esses pacientes que usam esses bifosfonatos de 0 a 6,7%, na maioria dos casos na faixa de 1,3%. O caso aqui, na verdade, é os bifosfonatos intravenosos, não orais. E com os bifosfonatos para pacientes que usam em indicação de osteoporose, uma frequência de 0,004 a 0,02%, dá quase 200 casos a cada 100 mil pacientes. É uma consideração dos dados de temperatura. Sempre que a maioria dos casos vai estar na faixa de 0,9%. Então, isso é uma coisa importante, porque aqui ele delimita um dos fatores de risco que é paciente ocológico com paciente de osteoporose e paciente que faz uso intravenoso e paciente que faz uso aráxido. Então, são coisas bem diferentes em termos de incidência de osteoporose e também são manejos bem diferentes. São duas entidades praticamente distintas. Então, a gente se propôs a fazer essa avaliação dos fatores de risco. Na verdade, existem muitas variáveis que você pode analisar em relação a fatores de risco. Então, não daria para a gente abordar tudo aqui nessa palestra dos fatores de risco. Mas, escolhi alguns temas que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho que são mais pertinentes para o que é a nossa prática de clínica diária. e aí a gente vai discutir esses temas. Vou falar muito mais da literatura do que de... Eu acho que a gente tem que pegar essa literatura para tirar alguma coisa de computador tempo, mas é mais uma divisão de hidráulica. Então, o que eu gostaria de passar para vocês em relação aos fatores de risco é qual o risco relacionado ao tipo de droga que vai ser usada. Qual é o tipo de administração? Qual é a indicação do tratamento com a droga de hidráulica de sortiva? E, principalmente, eu acho que é importante para a gente como é um evento de aplicação clínica para a gente falar sobre a questão do risco e eu acho que isso é o que mais o clínico nos pergunta e nos procura para saber do dia a dia, que é que procedimentos eu posso fazer em pacientes que têm risco para a osteonecrosis ou que usam de funcionários? Que procedimentos eu não posso fazer? Qual o risco desses procedimentos? São coisas que eu vou tentar de alguma maneira clarear mais e eu coloquei um tema que não é um ator de risco mas que eu acho muito importante discutir porque todos os dentistas geralmente quando falam em osteonecrosis perguntam que é o uso de um exame chamado CTX na avaliação de risco do paciente com osteonecrosis na verdade o que eu fiz sem querer fazer uma economia sistemática longe disso mas pelo menos eu fiz fazer uma abordagem sistematizada da literatura a gente fez uma estratégia de busca colocando o sistema de pesquisa usando o computador com artigos publicados publicados preferencialmente nos últimos 5 anos e em inglesa com o melhor nível de evidência possível e aí a gente fez essa busca usando vários tipos de termos e aí a gente conseguiu selecionar esses artigos de acordo com os temas que a gente vai abordar 11 artigos sobre o tipo de hidrogologia da administração tem indicação e o exigimento da osteonecrosis 8 artigos sobre implantes dentários relacionados à osteonecrosis 9 artigos de instalações dentárias e 9 artigos sobre CTX não vou falar sobre todos eles porque eu teria tempo mas a gente vai colocar vamos enfatizar aqueles que eu acho que são mais interessantes no total a gente fez análise entre 8 artigos começando então com os fatores de risco em que a gente avaliou o fator de risco do tipo de droga que é da administração indicação e tempo de uso esse artigo de 2013 de Flecha e colaboradores ele realizou um estudo retrospectivo de 114 pacientes com histórico de osteonecrosis marcilais pacientes que ele selecionou que tinham osteonecrosis para avaliar a incidência da doença e aí ele avaliou 76 pacientes que tomaram o bifosfonato por via intravenosa 38 por via oral e ele observou que o paciente que tomava o bifosfonato por via intravenosa quem é foi ou diferente estatística onde mostrou que quem toma por via intravenosa ele apresenta ou se toma mais precocemente do que o paciente toma por via oral uma das coisas que demonstra que a via de administração ela vai ter uma importância como fator de risco então em média 3 anos de surgimento osteonecrosis para quem usava por via intravenosa e 5 anos para quem usava por via oral um outro artigo que avalia a mesma coisa que o ódio de colaboradores de 2013 ele evidenciou que quando se usava o bifosfonato por via endovenosa na casa que sobra só o bifosfonato por via endovenosa comparando o parmidronato com o ácido zoledrônico no ácido zoledrônico a média de meses até o início da altimetrose então de 21 meses e a média de doses em torno de 18 meses comparado com o parmidronato então isso mostra que a via endovenosa ela apresenta maior risco e o zoledronato o ácido zoledrônico é o bifosfonato e o uso endovenoso que apresenta maior risco também para desenvolvimento de osteopetrose nessa revisão sistemática de Dodson em 2015 ele faz como todo mundo sabe com a revisão sistemática a reunião de dados da literatura transforma isso em uma metodologia científica e aí ele mostra que em pacientes com câncer e uso de bifosfonato de osteoporose por via intravenosa a incidência de osteoporose é bem maior do que no paciente que tem câncer mas usa ele por via coral e quando ele analisava os pacientes que tinham osteoporose ele observava que a incidência de osteoporose ela era bem pequena muito menor do que os pacientes que faziam os intraminutos então estou sempre enfatizando isso para que a gente saiba e que o clínico saiba quando ele for tomar a decisão que é importante ele saber do seu paciente qual é a indicação que está sendo feita daquele tratamento de bifosfonato e qual é a guia de administração que está sendo feita para esse paciente de uma maneira geral o paciente oncológico é um paciente de risco aumentado o paciente que faz uso entre membros é um paciente de risco aumentado se essa droga for 0 ou o zoledronato isso vai ser um risco ainda maior então a gente conclui com essa breve revisão e o uso intravenoso tem maior risco do que o uso via oral os pacientes oncológicos apresentam risco maior do que pacientes osteoporóticos e obviamente quanto maior o tempo de uso maior o acúmulo de bifosfonato no osso e isso vai trazer um maior risco de osteoporose analisando o fator de risco enquanto detalhe em relação a onde acho que isso é um assunto bastante interessante para a gente abordar e muito interesse também para o clínico a gente tem esse artigo que foi publicado em 2012 na Corírio na qual eles avaliaram 19 pacientes que a gente é 20 que é 8 bem pequenos então esse é um também um estudo de pacientes que desenvolveram osteonecrose então eles avaliaram 19 pacientes que tinham diagnóstico de osteonecrose associado a outros em quantos tentados e aí desses pacientes desses 19 pacientes apenas 3 pacientes puderam ser relacionados ao que se chamou de a osteonecrose a coisa encadeada pelos implantes tentados a maioria dos pacientes mostrou nossa integração bem sucedida da fixação e aqui esses autores propõem duas maneiras diferentes que poderia acontecer nessa osteonecrose após a explotação de implantes uma das maneiras é por algum tipo de fator externo você ter uma um fator iniciador do processo que pode ser um osso exposto ou trauma ou infecção e esse processo ele vai ocorrendo em volta do osso quando está o implante e ele termina por criar um sequestro e esse sequestro contém o implante com o bloco ósseo de outra maneira seria o desenvolvimento mais parecido com o que ele tem que se chamar de um pé implantista realmente recíprocação em volta do implante inflamação e perda do implante isoladamente com o que posterior sequestração ósseo aqui há alguns casos que ele mostra no artigo e esse é o aspecto da osso metrópole dos maxilados então a gente tem osso exposto a gente tem implante removido com o bloco ósseo perda de implante com o bloco ósseo perda de implante com o bloco ósseo então vocês vejam que é possível que o implante esteja ósseo integrado mas ainda seja perdido por causa do processo de oximetrose outras outras extrações do artigo que ele mostra histologicamente o osso não vital nessa área e sempre isso disposição óssea lesão de tecido moro muita evolução bacteriana e a perda do implante no bloco ósseo uma conclusão importante que ele fala em relação ao artigo é exatamente que implantes que já estão ósseo integrados também podem causar osteonecrose ao redor do implante em pacientes que usam inforcionados isso é uma coisa importante porque a gente vai ver que existem estudos de longo prazo que mostram desenvolvimento de osteonecrose em pacientes que fizeram implantes 10 anos depois da implantação por exemplo esse é um outro trabalho que fala de uma série de casos eu coloquei aqui para enfatizar todos os pacientes que tinham uso oral e principalmente por indicação de osteoporose mas não tem exemplo que enfatiza o tipo de paciente que a gente vai atender do consultório e vocês vejam que até o início teve casos de 120 meses 10 anos depois da implantação que houve a perda ou de coxa necrose isso suscita vários tipos de possibilidades uma das coisas que a gente sabe é que na verdade o tanômerócio ao redor do implante ele se continua pela vida toda ou se está passando por um processo modelamento e remodelamento constante então esse na verdade o bifossonato interfere noturnamente o processo de absorção e formação ósseo não sei se o processo está continuamente acontecendo ao redor do implante é possível que mesmo muito tardiamente esse processo possa ter um problema então o implante ao se integrar com o paciente com o deputado do implante não é garantido que ele não vai ter problema e uma vez implantado a responsabilidade do paciente e do dentista é acompanhamento a longo prazo acompanhamento a longo prazo é bastante casar com o paciente e aqui a gente nota outra coisa que eu acho interessante é região quando a gente vai para a literatura praticamente 90% dos casos é medida e a gente sabe que existe uma explicação para isso o osso maxilar em geral é um osso mais vascularizado isso facilita essa manutenção da saúde desse discípulo então grande maioria esmagadora maioria acontece em mandíbula tem um outro trabalho nesse de 2015 em que foram avaliados 1.267 implantes colocados em 265 pacientes todos os pacientes que faziam uso de distorcionados orais para tratamento de axoporosa com acompanhamento mínimo de 24 e máximo de 120 meses o que o Alcon propõe diferente é o uso de fator de crescimento no caso aqui PRGF eu não sou o maior fã do mundo desses fatores que eu uso mas eu não sou assim o maior fã do mundo de PRF PRGF etc mas eu acho que esse é um lugar onde esses fatores de crescimento podem ter uma aplicação então esse autor mostrou aqui 1.267 implantes foram perdidos 16 implantes em 16 pacientes vejam com coloáter de até 70 vezes com insucesso de 98,7% não houve nenhum caso de posto necrose ou seja as perdas não se deram por posto necrose então esse indica que você utilizar essas ferramentas para tentar melhorar o processo de reparo garantir o processo de reparo para ser útil no paciente de risco para chegar para os macilates esse é um artigo que eu achei muito interessante eu acho interessante colocar eu sei que todos conhecem o sofá do Cury a técnica bastante conhecida em que ele é uma série de casos pequenos mas ele fez grandes procedimentos em pacientes que usavam o discosso nocelares todos foram feitos enxergados com a técnica de reparo todos foram colocados em plantas então todos os pacientes eram pacientes para tratamento de osteoporose em 47 áreas enxergadas com osso autônio manipular 14 levantamentos de seios foram colocados 74 em todos os casos ele conseguiu colocação de implante em nenhum caso ele teve perda de enxerda só que da perda de um implante então a gente observa aqui os dados aqui é uma perda de implante aqui é onde ele teve problemas com enxerda mas nem enxerda ele precisou remover então ela foi só com cuidados locais pacientes que usavam vidrofacionados horários em alguns casos ele coloca o artigo dele para a gente ver que é possível fazer procedimentos extensos no paciente ele não teve problemas também nas áreas doadoras aqui é um caso que ele mostra isso aqui é pós-necrose estágio 1 classificação da ONU disposição óssea ele tratou dinâmica cuidados locais etc teve o reparo que já mostrou teve o tempo maior e essa revisão sistemática falando exatamente sobre essa questão do relacionado só para encerrar essa a gente não está o seguinte a gente sabe que a revisão sistemática hoje a gente sabe que dá o melhor nível de evidência mas a gente tem que saber também que existem boas regras sistemáticas nisso eu vejo muita gente justificando isso mas a revisão sistemática tal deu que é aquele resultado mas espera aí 4 de 6 não sistemática não quer dizer que é boa informação científica então esse artigo aqui na verdade não é um artigo que eu acho que é excelente mas tem bons dados dentro dele que é o que você pode fazer os dados que você acha que podem ser utilizados então ele pegou nesse caso aqui 528 pacientes da literatura que usavam reposicionados 811 que não usavam total de 1.239 nos usuários de reposicionados foram colocados 1.300 implantes com 113 perdas desses dessas 113 perdas 78 pacientes apresentaram com osteonecrose em pacientes que usavam os reposicionados orais cada 11 perdas 64 em pacientes que usavam reposicionados por ver intravenosos e as perdas de implantes foram 21 implantes pacientes que usavam orais 92 implantes que é paciente e é triplante 92 implantes tá então aqui acho que isso mostra muito bem exatamente essa divisão que a gente fala pra vocês que é do paciente que usa o bifosicionado e intravenoso que geralmente é um paciente oncológico e que na maioria das vezes ele apresenta outros fatores de risco que eu não acordei aqui porque são muitas coisas mas são pacientes que a gente fazia esteroide por exemplo pacientes que tem outras comorbidades dos pacientes de câncer principalmente e fica claro que há a incidência maior desses pacientes então o que a gente conclui é que nos pacientes que usam bifosicionados intravenosos tem a infidicação oncológica você tem um altíssimo risco de perdas de implantes de osteonecrose nos que usam bifosicionado piorado se não há outro fator de risco associado as perdas são muito poucas comparáveis com os pacientes que não usam bifosicionado que a incidência de osteonecrose é bastante baixa as regiões onde você tem maior risco de perdas são na mandíbula anterior seguindo com a mandíbula posterior e a incidência posterior e um dado importante é que mesmo em plantas os integrados podem desenvolver osteonecrose a longo prazo então o que a gente diz é pelo menos o que é a minha conduta se você pegar um paciente que está fazendo tratamento oncológico usando bifosicionados orais na minha opinião seria contraindicado que você realizava o procedimento de colocação de clavos em pacientes que fazem uso de bifosicionados orais você pode avaliando outros fatores e fazer a colocação de outros com relação a outro fator de risco que seria a realização de exodontias em pacientes que fazem bifosicionados a gente tem vários artigos que falam sobre isso esse talvez seja o aspecto que é mais estudado em relação aos bifosicionados na odontologia e a gente tem nesse estudo clínico controlado autonomizado muito bem realizado publicado aqui na hora ao Ancólogo em que você tem 176 pacientes que usam bifosicionado que é menor de risco aumentado grande comprometimento necessitando exodontia após o bifosicionado o grupo de estudo foi usado o PLG para a exodontia por 90 pacientes o grupo control foi realizado a exodontia 100 BRGF realizado control clínico radiográfico tomográfico de 6 a 60 meses no grupo estudo foram 542 exodontias nenhum caso de pronto e era no grupo onde foi feita a exodontia e colocado o BRGF no grupo que não foi usado o BRGF a exodontia com 5 casos aqui só para ilustrar a maneira que é feita o paciente tinha necessidade de exodontia feita a remoção com rebatimento de retalho colocação do fator do BRGF fechamento primário preferido e aqui a cicatrização já depois de alguns anos a comparação tomográfica então a gente eu vou só passar mais rapidamente por outro tempo mas em geral muitos trabalhos que mostram a realização de exodontias em pacientes que usam conflacionados e mais ou menos se repete o resultado pacientes que usam se for por questões oncológicas e intervenosas em termos isso aumentado de complicações pacientes que usam confliorar ou questões de osteoporose por exemplo por isso fazem para falar que o idoso hoje existem autores que recomendam fechamento primário os estudos não são muito conclusivos dentro do outro mas o que a gente nota é que existe uma tendência aqui quando você faz fechamento primário você tem menos possibilidade de desenvolvimento de osteoporose de osteoporose vou passar aqui para a gente ver a volta mais são vários artigos que mostram isso até falar aqui para vocês depois eu vou deixar disponibilizados esses artigos para vocês mas todos falam mais ou menos a mesma coisa nesse artigo você observa a necessidade de exodontia e é uma coisa também que a gente tem que avaliar se há implicação e se há necessidade de exodontia deve ser feito muito me perguntam sobre isso se o paciente está com reação anticular e faz uso do posicionado deve estar aí ou não se aquele reação anticular tem um potencial de desenvolver um problema inflamatório e infelcioso ele tem que ser extraído porque ele por si só vai representar um risco de desenvolvimento de osteoporose e aí se faz um protocolo mais conservador mas mostra que é possível você fazer extração desses pacientes mesmo que estão a longo prazo e conseguir bons resultados em alguns casos sim bom dia tudo bem? bom dia eu não sei se é pertinente se eu estou chegando para as aulas desculpa você está falando alguma coisa também a respeito do PRGE desse tipo de atendimento? vou checar aqui dois artigos dois artigos dois estudos bem elaborados em que se usou PRGE existem protocolos que eu fiz no PRF com bons resultados esses estudos que você está mostrando são ou tem não mostrei no começo eu mostrei e aí eu acho que tem uma indicação acho que é uma área que está sendo esse aqui é o desenvolvimento seis meses após a estação exposição ósseo também isso aqui é classificado com os necrose estágio 1 e aqui depois da abordagem do problema normalmente rebatimento de retalho a regularização de bordas ósseas produção óssea e fechamento primário da periga em geral o que se vê é que isso é suficiente para resolver o problema mesmo quando o problema já está instalado isso é outra coisa que é interessante porque para os pacientes que fazem o hidroxomato oral você tem o melhor prognóstico também no tratamento dos autonecróticos são casos mais simples de estágio iniciais e o prognóstico melhor do tratamento aqui abordando exatamente a questão do fechamento primário então esses autores eles recomendam no protocolo deles a extração traumática a redução óssea e sempre o fechamento primário essa é uma discussão que eu não falei eu não considero que seja uma discussão fechada mas que parece ter melhores resultados quando você faz uma abordagem com o fechamento primário da periga do que quando você deixa o alveol aberto para cicatizar possível intenção então a gente conclui aqui que a incidência geral de autonecróticos após o domínio em pacientes usando de força natural é muito baixa de preferência realizar as odontias traumáticas com redução de voadas ósseas previnentes e fechamento primário no caso de de autonecróticos não instalado tratamento cirúrgico não muito agressivo tratamento cirúrgico mas de grandes recepções em áreas evitadas obviamente é resolutivo uma coisa que é interessante eu não abordei isso anteriormente mas a suspensão da droga não parece trazer nenhum benefício para o paciente isso é uma das coisas que é muito feita muito divulgada mas não tem nenhum trabalho e realmente em base isso em tempo de uso a via da administração a indicação e a dose total vão aumentar o risco desse paciente para concluir eu queria falar um pouquinho sobre o CTX cérebro exatamente porque muitos clínicos perguntam sobre isso todos nós aqui somos clínicos e a gente sabe como é que a cabeça funciona porque é um exame uma resposta que diga se pode ou se não pode se é ou se não é se tem ou se não tem é isso que eu quero e como na posta de aclósito com o Bolsonaro você tem muito mais perguntas do que respostas uma das respostas que o dentista quer é eu posso ou não fazer uma resposta eu posso fazer ou não fazer um cirurgia de situação só para explicar rapidamente o CTX na verdade é uma abreviatura para a cadeia ser terminal pelo objetivo do colágeno tipo 1 e é como a gente sabe a substância orgânica mais abundante da matriz extra celular do osso quando existe um processo de reabsorção esse colágeno tipo 1 ele é privado ele é quebrado e ele vai liberar ele vai expor na verdade a porção C-terminal do telopervitivo então isso é jogado na corrente sanguínea e existe métodos de detectar a quantidade dessa porção C-terminal na corrente sanguínea então como ele acontece dessa maneira quando o colágeno tipo 1 é quebrado em casos de reabsorção óssea grande como é o caso da osteoporose qualquer tipo de doença que aumente muito a reabsorção óssea vai ter aumento de C-T-X sério isso é o que acontece com as mulheres com a menopausa por exemplo que entram no processo de osteoporose você tem um aumento de C-T-X sério isso existe um exame para detectar ele aumenta a situação de reabsorção óssea como a osteoporose tumores maligas e na área médica esse exame sempre foi usado os médicos ou seja quem está tratando a mulher com a menopausa eles usam exatamente para ter parâmetros se a terapia dele com o bifosfonato ele vai usar para resolver a osteoporose para dar resultado porque se pós-menopausa devido a reabsorção óssea aumentada você vai ter um aumento de C-T-X se ele entra no medicamento no caso do bifosfonato com uma doença absortiva e daqui a seis meses ele pede um novo C-T-X e o mesmo C-T-X baixou isso quer dizer que está funcionando a terapia dele de bifosfonato para diminuir a reabsorção óssea então os médicos sempre pediram esse exame com esse objetivo e os dentistas viram nisso uma possibilidade de avaliar correlacionar com o risco de uso então foi proposto que ele poderia ser utilizado como um parâmetro laboratorial para avaliar isso que são os níveis certos normais valor de referência período pré-menopausa e pós-menopausa você vê como pós-menopausa aumenta muito o nível de C-T-X certo ela está lá normalmente com o C-T-X alto e em sua terapia com o bifosfonato o médico quer saber se está dando certo e pede e vai ver a queda do C-T-X acontece que em 2007 o professor Marques ele publicou um artigo em que ele fala sobre fatores de risco predição de risco usando o C-T-X certo a prevenção e tratamento da osteonecrose do maxilax então nesse artigo ele fala ele falava que se você tivesse um C-T-X certo de menos de 100 gramas por ml o paciente teria um alto risco de osteonecrose se tivesse entre 100 e 150 150 ele teria um risco de osteonecrose e acima de 200 quilogramas baixa o risco de osteonecrose então ele fez uma relação de risco entre os valores de C-T-X e a possibilidade de surgimento de osteonecrose só que embora o professor Roberto Marques acho que muita gente conhece os maiores nomes do estudo do catabolismo ósseo de xerx etc na área da hipotermontia da cirurgia que seja uma pessoa que merece mais alta liderança em respeito acontece que eu acho que esse artigo foi um treinador curado e acabou criando muita confusão porque ele fez isso baseado em 30 pacientes um número muito pequeno de pacientes e ele praticamente estabeleceu uma regra e até hoje quem procura isso bota no clube médio e acha esse artigo logo de cara então o cara pega esse artigo e vai aprecipiamente que ele pode usar o cpx como um parâmetro para fazer o núcleo então na sequência diversos outros artigos também corroboraram com essa afirmação do professor Roberto Marcos mas a maioria artigos de número baixo de pacientes número baixo de procedimentos problemas inclusive na biologia quando o professor Robert Marcos publicou o artigo em 2007 no número seguinte da Jones esse pessoal aqui escreveu uma carta ao editor falando sobre o artigo do professor Robert Marcos e eles usando um termo em qual ele detonaram o artigo do Marcos totalmente essa aqui é a força tarefa da sociedade americana de pesquisa general e óssea e eles colocaram aqui literalmente que não é apropriado basear recomendações clínicas um estudo não controlado de 30 pacientes sem deixar claro que as recomendações são baseadas na opinião própria mais do que com evidência adequada e que adotar uma que os dentistas eles teriam que os dentistas passassem a adotar uma série de comportamentos como por exemplo solicitar o CTX e descontinuar a terapia com o disfuncionado se os níveis de CTX estivessem abaixo de 100 enfim eles literalmente disseram que esse artigo foi um bom de serviço e de certa forma se foi porque todo mundo hoje tem esses valores na cabeça e acha que não vou fazer uma cirurgia no paciente para fazer o que funcionar e o CTX o CTX é o que eu vou fazer a cirurgia mais ou menos isso que acontece então na sequência vários artigos vários estudos colocaram em cheque isso aí na verdade todas as sociedades sérias os position papers as suas tarefas etc em seus posicionamentos deixavam bem claro que o CTX não pode ser usado como um método confiável para avaliação isoladamente principalmente como avaliação de risco para desenvolvimento de lógico de e ali para sumarizar isso eu coloco que esse artigo que é uma revisão sistemática de 1416 uma excelente revisão sistemática não é porque está a professora Roberta da Rota aqui lá da Caçapurra do nosso departamento de cirurgia mas porque realmente é uma revisão sistemática muito bem feita e que você pode usar como medida para isso isso aí então eles avaliaram outros estudos entre os interés quanto rígidos com 1.442 pacientes e qual foi o valor preditivo nesses estudos do CTX negativo 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 certo então a gente pode afirmar que o CTX sério não tem valor preditivo para detectar o risco de osteomecrose em pacientes dos bifosfonatos acho que esse é um recado que a gente tem que passar importante para os clínicos porque muita gente está fazendo tratamento baseado no CTX sério do paciente você dizer também não tem valor nenhum não é que não tem valor nenhum mas só que você tem que fazer uma avaliação de risco de outros fatores envolvidos é aquele que eu falei é bifosfonato oral é endovenoso a indicação é oncológica ou osteoporose paciente afirmante paciente diabético hipertensão usa corticóide então são uma série de fatores que você tem que avaliar e aí talvez o valor do CTX tenha algum papel nesse então gente esse aqui é um tema difícil eu escolhi fazer uma revisão é meio complicado a gente quer ver sangue mas eu queria jogar um pouco de luz com um pouco de evidência científica eu tentei para que aconteça uma revisão sistemática mas uma análise crítica de artigos que eu acho que são importantes para dar embasamento a essas nossas contas ok muito obrigado agradeço a gente vai abrir 10 minutos se alguém quiser fazer perguntas se alguém quiser fazer perguntas está aberto um paciente que fez o de esse medicamento é intravenoso por causa da oncologia de câncer ósseo eu posso eu nunca vou poder eu sempre vou ter um problema para fazer a extração de um dente ou um implante ou tem um tempo que eu tenho que esperar na verdade o paciente o colórico a minha interpretação é assim obviamente que o paciente faz o tratamento como se pode se curar mas na minha opinião a última prioridade enquanto ele está em tratamento é colocar uma alimentação as estações elas muitas vezes têm que ser feitas porque a própria situação bucal pode determinar o risco o paciente não só se tiver que fazer a extração vai ter que fazer a extração o que a gente recomenda que você faça dentro de um protocolo bem estrelos não é simplesmente fazer a exolutiva aquilo que a gente falou fazer a exolutiva traumática se possível fechamento primário eu não abordei aqui mas obviamente a antibiótica era a bioprofilácia de longo tempo não é aquele profilácia de duas horas antes da cirurgia e um acompanhamento muito rigoroso uma outra questão que não foi abordada aqui a questão da higiene bancária e da volta periodontia então todos os autores os protocolos eles falam paciente pois é quando eles fizeram os estudos de exodontias ou de qualquer procedimento cirúrgico o paciente foi feito toda a remoção de 6 fatores infecciosos uma semana antes então prepara de qualquer paciente então assim se é um paciente oncológico eu acho que que você só fazer o implante realmente se for algo seja necessário aí vem uma pergunta quanto tempo depois a gente sabe que os bifocionados principalmente os bifocionados hidrogenados eles permanecem ligados ao osso pelo menos 10 anos então assim teoricamente você não poderia fazer nada antes disso mas a verdade é que vocês viram que existem estudos que mostram a colocação de infantes mesmo pacientes oncológicos que vai fazer o implante de postonato por intravenoso com sucessos bastante razoáveis em casa eu ia usar o BRG então assim se depois que o paciente usou o bifocionado ele se colou do câncer infelizmente ele quer reacultar a gente vai avaliar os outros fatores de isso informar o paciente muito bem se a gente achar o implante colocar o implante agora esse odontista vai fazer faz isso ok alguém em muitos artigos fez uma correlação entre aumento de casos de grômetros na colocação de implante para cirurgia em geral como por exemplo a exodontia há vários artigos que analisaram a colocação de implante se compararam com as odontias também na verdade eles se envolvam muito com um procedimento cirúrgico e assim muitas complicações são muito parecidas o que diferencia é que no implante você tem a perda eles avaliam a perda do implante não vai ter mas muito semelhantes o índice de complicações mesmo entre o paciente que faz um cirúrgico de implante e a agitação certo professor eu cheguei a ver alguma coisa relacionada ao tempo de uso de 3 3 a 5 anos antes de 3 anos certo a gente encontrou isso na literatura e é uma coisa que já é mais ou menos determinada o que a associação americana de cirurgia fala é em 2 anos então se o uso é oral até 2 anos o risco de eu acho uma dose é quase zero se o paciente usou até 2 anos eu acho que isso depende do tipo da dose também mas mais ou menos isso se foi oral até 2 anos o 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto